Música Migalha dos sonhos Mão enganchada na alça, mão enganchada na bolsa Um homem que braça os papos, todas as propagadas As ações atrasadas, campainha dentro da cabeça Os corpos Pra frente Pra trás Sacolejando pela avenida Rebouças O farol abre E fecha Toma Maria É a última chance São Paulo 4 de maio de 2010 Terça-feira Hoje na capital o céu estará encoberto Com pancada de chuva no final do período Temperatura mínima 15 graus Massiva 23 Qualidade do ar osclando irregular Boa A lua nova Fim de semana longe